Está aqui no ambulatório, está com mais 10 celular Estou fazendo a filmagem, estou filmando aqui Ambulatório, ambulatório Ambulatório do Oco O cara está com mais de 30 celulares aqui Ambulatório do Oco Vai ver uma viatura para cá Ambulatório do Oco É Maiki É Maiki É Mike? É Mike!